Tudo bom meus amigos aí da revenda de gás, meu amigo empreendedor iniciante? Pessoal, hoje eu quero falar sobre cinco temas sobre empreendedorismo. Cinco situações importantíssimo, gravíssimo, que muitos iniciantes empreendedores, não só do gás, mas qualquer negócio que você for fazer, o que eu vou dizer hoje para você, se aplica. Combinado? Então, vamos lá para a primeira situação, vejam se vocês estão fazendo isso na sua empresa, se você que está começando agora, ou até mesmo, eu conheço pessoas que são velhos de comércio e cometem esses cinco erros inacreditáveis e não pode ser feito, combinado? Então, vamos lá para a primeira situação, misturar CPF com CNPJ. Pessoal, isso aí é um erro, primeiro erro gravíssimo. Você como empreendedor, você nunca pode misturar o seu CNPJ com o seu CPF. Você tem que estipular, pessoal. Você que está começando agora, você que já é velho de mercado, eu conheço pessoas velhas de mercado, que não tem caixa na sua empresa. Se você não tiver caixa na sua empresa, você vai se deparar com o quarto item. Quarto grave, erro grave. Você não vai conseguir inovar. Você não vai conseguir colocar produtos novos, ter novos equipamentos, oferecer novos equipamentos. Você não vai conseguir valorizar o seu principal ativo, que é o seu colaborador. Aí você quer pagar o menor salário, você quer pagar o salário igual ao seu concorrente. Lembre-se do seguinte, o seu melhor ativo é o seu colaborador. É o seu colaborador que vai na casa do cliente. É o seu colaborador que representa você no seu dia a dia. Eu já tive perca de vendas por mau entregador, por demorar a entregar, por jogar o vasilhame no chão, quebrar o piso do cliente, por bater o vasilhame nas portas do cliente, por não testar o gás, ter que voltar lá muitas vezes, o cliente irrita. Você tem que lembrar o seguinte, você principalmente trabalha com ramo de gás, o cliente perde o gás só quando acaba. Quando acabou o horário de amor, você está doido para voltar para o amor, para o trabalho. Seu filho tem que ir para a escola. Então, o seu melhor ativo é quem? É o seu colaborador. Então, quando você mistura o seu CPF com o CNPJ, você não tem caixa. Você tem que estipular um salário para você. Vamos supor que você estipula um salário de R$ 2 mil para você. Você tem um faturamento líquido de R$ 4 mil por mês. Você vai estipular um salário de R$ 2 mil para você. A média é 50%, R$ 2 mil, R$ 2 mil, vamos redondar R$ 2 mil. Que tem empresas que faturam R$ 10 mil por mês. Por exemplo, você vai estipular não R$ 50%, você estipula R$ 40%, R$ 30% para o seu salário. Tem empresa que fatura R$ 50 mil. Você pode estipular um salário para você de R$ 10 mil. Então, isso vai variar de faturamento. Vamos supor, no gás, você fatura R$ 4 mil líquido. Você vai estipular um salário para você de R$ 2 mil. Os outros R$ 2 mil vai ficar guardado no caixa da empresa. Quando, André, eu posso, então, entrar nessa empresa? Uma vez por ano, aí você faz a divisão de lucro. Aí, o que sobrou daqui é montante. Até durante um ano, o que você já fez? Você já comprou, mandou fazer copos, que é o que funciona em uma revenda. Você mandou fazer copos de 1.300ml com sua logomarca. Não é barato, é R$ 2,50 cada copo. Eu mandei fazer R$ 4 mil copos uma vez. E minha, com formato de budjão, igual eu já falei aqui, com calendário. E indicando os dias de pesca. Isso precisa de dinheiro. Você vai tirar esse dinheiro de onde? Do caixa da empresa. Uma motocicleta nova. Um bônus para o seu funcionário. Igual eu já falei no começo. O seu melhor ativo, o melhor investimento da sua empresa é o seu funcionário. Então, você precisa fazer uma separação já. Nunca faça isso, pessoal. Nunca misture seu CPF com CNPJ. Sempre tem uma separação. Se você conseguir fazer essa separação, você nunca vai quebrar. Você vai estar sempre na frente do seu concorrente. Você vai ter dinheiro para investir em coisas novas. Segundo erro grave dos novatos, do empreendedor antigo. Qualquer pessoa em determinado ponto que não aplica esses cinco determinações. A segunda, segundo erro grave. Não ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Pessoal, você que não tem planejamento, tudo na sua vida tem que ter um planejamento. Veja você. Você é um classe 2, 120 bujão. Você é um classe 3 ou um classe 3 reduzida. Você pode ter um classe 3 reduzida ou um classe 3 completa. Um classe 3 reduzida pode ter 360 bujão no seu pátio. Um planejamento bem elaborado, pessoal, você nunca vai ficar sem gás. Por exemplo, o gás, o fornecedor, ele nunca vai te entregar o produto de imediato. Você não é um drop shop, não, que vai trabalhar pouco por vendas, não. Vai vender primeiro para depois fazer o pedido. O gás é uma entrega imediata. Então, você precisa ter um planejamento de quando você tem que ter um classe 2, que é 120. Quando atingiu 50%, você já tem que pedir o gás. Geralmente, a distribuidora de gás é longe. Um exemplo meu, por exemplo, a minha revendedora é 150 quilômetros do meu fornecedor. Então, tem um prazo de entrega e tem um tempo de entrega. Ele não vem sozinho, só para entregar só para mim. Então, eu tenho que fazer um planejamento. Eu tenho que saber o meu limite sempre é 50%. Esvazio 50% do meu pátio, eu já faço um pedido. Aí eu tenho uma semana, duas semanas de folga, tranquilo, para que o meu representante lá consiga fazer a programação dele dos outros pessoas para encher a carga do caminhão para mim vir trazer o gás. Você nunca pode ficar sem o gás. Se você ficar sem o gás, o dia que o seu cliente comprar de outra pessoa, é mais 45 dias no mínimo para ele retornar, comprar de você, se ele voltar. E se se perdoar, você vai perder o cliente. Então, o planejamento é muito importante. Planejamento de vendas. Você precisa fazer as suas vendas padrão. Não adianta você querer vender mais barato. Ou você vende igual. Ou até mesmo um pouco a mais. Quando eu falo um pouco a mais, pessoal, repara o seguinte. Você tem que ter a cabeça de empreendedor. Você, na sua cidade, sempre tem alguém que vende mais caro que você. R$1, R$2, R$0, 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 R$0 que seja. Sempre tem alguém que vende mais caro. No mercado, no porto de gasolina, sempre tem. Isso é até lei. Isso não viraria cartel. Você não precisa ser o mais barato, não. Caminha no meio. Caminha do mesmo valor. Isso é planejamento. Isso é precificação. Marketing. Faz parte do planejamento um bom marketing. Eu aqui no meu treinamento aqui, vai aí no link, tem o completo. Eu ensino você o que dá certo e o que dá errado. Tem coisas que dão certo e tem coisas que dão errado. São péssimos para a revenda. Então, o marketing na sua empresa é importantíssimo. Tem coisas que não dão certo. Eu já falei que coisas que dão certo. Mandar fazer o copo. Dá certo. Colocar o ímã. Jogar por cima do muro. Você vai botar o ímã na caixa de correio. O ímã por cima do muro ou pegado no portão da mançaneta. Dá certo. Você fazer anúncio em rádio, dá errado. Então, tem várias coisas que dão certo e que não dão. Isso faz parte do planejamento. O planejamento bem elaborado é muito importante para a sua empresa. Vamos lá para o terceiro item? Pessoal, esse é o terceiro item. Muitas pessoas, tanto faz, empresas menores ou grandes, novas ou não. Se você não seguiu esse espaço, você vai falir no primeiro ano. O terceiro passo, não saber escolher profissionais ou capacitar a equipe. Isso é importantíssimo, pessoal. Sua equipe. Você tem que saber treinar a sua equipe, capacitar a sua equipe. Não tenha dó de investir, pessoal, em treinamento e uniforme para adonizar a sua empresa. Pessoal, o maior ativo da sua empresa é seus colaboradores. Você pode fazer uma pesquisa mundial. Vários países de primeiro mundo estão sofrendo por falta de mão de obra. Se você tem uma mão de obra, você tem que investir. Por isso que o primeiro item é importantíssimo. Você não misturou a sua CPF com o CNPJ. Você tem que ter um caixa. Você tem que pagar um salário diferenciado do seu concorrente. Se o seu concorrente paga R$ 1.500 para o seu integrador, você vai pagar R$ 1.700, R$ 2.000. Você tem caixa para isso. O cara vai trabalhar a sacha e feita. Ele vai conversar com os seus amigos. Com os amigos. Olha, eu ganho tanto. Eles conversam. Eu ganho tanto. A melhor empresa que eu trabalho é a fulana de tal. Ele vai entregar o gás com gosto. Ele vai trabalhar com gosto. Ele vai trabalhar finais de semana. Chuva. Porque o integrador, na época de chuva, é terrível. Entregar gás de baixo de chuva. Eu sei que eu já fiz muita entrega de baixo de chuva. Então, o cara tem que estar muito satisfeito. Então, você tendo um colaborador satisfeito e bem treinado, ele vai fazer uma entrega com excelência. Não vai passar raiva e perder cliente, igual aconteceu já comigo. Eu tinha um integrador, ele jogava o bujão no chão. O cara tem mais ciúme. Tem pessoas que a maioria, 80% dos gás é dentro da residência. A pessoa morre de ciúme do seu piso e com razão. Você tem que treinar seu colaborador. Quando você for fazer entrega, na cozinha sempre tem um tapete. Se não tiver, pede a moça para trazer um tapete de chão. Coloca o botijão sempre em cima do tapete. Para você arrancar o rato. Aí a pessoa tem o suporte de colocar bujão em cima. Se não tiver, pessoal, compra aqueles de prático e doa para o cliente. Isso daí é importantíssimo. Você ter um planejamento, ter caixa. Que aí o cliente vai, nossa, esse cara é diferenciado. Você vê, ter um zelo com o meu piso. O integrador, nossa, você vê. Ele sempre carrega na motinha. Ele viu que eu não tinha o suporte, que arranha o piso. Ele me deu, porque o suporte é baratinho. É mais barato que um copo de alumínio. Isso aí é um segredo que eu conto lá no meu treinamento. Aquele suportezinho, sem rodinha, sem nada. Só aquele aro de prático, com o bujão em caixa. Aqui é mais barato que o copo. O cliente fica satisfeitíssimo com você. Vai falar para o seu cliente. Olha, o fulano lá, o integrador, ele é exemplar. Ele pediu para mim pegar um pano para não arrastar. Ele viu que eu não tinha o suporte. Ele me deu o suporte. Ele faz o teste com sabão, não com água. Porque a água é transparente. Ele faz com sabão. Para ver se está borbulhando. Eu comentei para o cliente que eu ia para o Rio, que era o bujão para o Rio. Ele já me ofereceu a borrachinha de antemão. Isso é um colaborador bem engajado, treinado. Você treinou o colaborador. O calentor não sabe desses macetes. Você o treinou, o capacitou. Então ele vai ser exemplar, vai ser excelente. E o seu cliente vai ficar satisfeitíssimo. Você vai orientar seu cliente e falar para o cliente. Se houver algum outro vazamento que eu não tenha percebido, sentir qualquer cheio, pode me chamar que eu volto aqui de imediato. Isso é um colaborador capacitado, treinado, habilitado, top. Ele vai sair, ele foi num setor e viu que tem tempo que não faz repartição de imã ali. Ele vai fazer questão de colocar imã naquela rua que ele está entregando. Ele já está entregando? Ele já vai botar imã na rua do lado, na casa do outro lado, em frente. Ele vai ter um cliente sentado e vai fazer bojo de entregar o imã. Por quê? Você paga um bom salário para ele. Você dá uma participação de lucro no final do ano para ele. Porque você aprendeu a separar o CPF do CNPJ. Você conseguiu fazer caixa para sua empresa. Está vendo o tão quanto é importante um colaborador bem... Bem remunerado. Ele carrega o nome da sua empresa. Vai ter gosto em distribuir o imã e fazer um trabalho com excelência nas casas do colaborador. E pode ser desse que isso faz toda a diferença. Quarto item. Quarto mandamento do empreendedor amador, do empreendedor veterano que seja. Má definição de preço e controle financeiro. Esse é o quarto item grave que as pessoas cometem com erro. O quarto erro é não ter precificação do seu preço. Não ter controle financeiro. Você viu que os outros mandamentos, os outros erros graves, um, dois ou três, e agora nós chegamos no quatro, que o principal foco é você ter caixa. Você ter controle financeiro. A questão não é você vender o produto mais barato. É você ter marca. A distribuidora X é excelente. Ela me dá um brinde bom com um copo de alumínio, 3ZME. Ela me dá um suporte. O cara não bota o vasilhão no chão. O cara só anda limpinho, bem impecável. Tem quatro, cinco uniformes. A moto do cara é toda adesivada. O Ziminha dele é um calendário com explicação de datas de peixe. Isso é precificação. Precificação, pessoal, não é vender barato, não. Precificação é você vender justo. É vender até mais caro, porque a gente vai fazer questão de pagar. É igual quem compra roupa de marca. Qual que é a diferença do jeans que você está usando lá da loja da esquina com a da coach? É só a marca, o jeans é a mesma coisa. Tudo é igual. Por que você paga dois mil reais naquela calça só porque tem marca e não paga cinquenta na outra? O botijão e entrega, o conteúdo que está ali dentro é a mesma coisa. O que vai mudar é a sua entrega. O que vai mudar é o que você está aportando, o que você está agregando no seu produto. É isso que faz a diferença. Pode ter certeza. Se você fazer uma precificação e aí envolve todo o seu negócio. A precificação é você comprar o seu produto bem na hora certa para que você pague um frete mais barato. Você compra um volume maior para você ter preço. Você ter economia na sua água, na sua energia, no seu aluguel, ter um contrato bem feito. Na negociação dos seus brindes. Você vai ter um brinde separado. O brinde que as empresas fazem é padrão. Todas elas fazem mais ou menos iguais. Mas o que você vai oferecer que você vai comprar é diferenciado. Então faça uma precificação bem feita do seu produto. Não é você vender mais barato que você vai ser o melhor no mercado. É você fazer o melhor atendimento e com sinceridade e dar um brinde, um cuidado especial. Isso aí que vai fazer a pessoa lembrar de você e vai pagar um real mais caro do que o seu concorrente. Você não vai vender R$10, R$5 mais caro. Você vai vender igual ou mais caro R$1, R$2. Ele vai fazer questão de pagar. Vai por mim. A filada de chave está aí. O quinto e último item dos cinco erros mais graves do revendedor, empreendedor, iniciante, que seja. O cinco é não inovar. A não inovação. O que é a não inovação, pessoal? Você tem que ficar sempre de olho no seu concorrente. É importante. Isso daí não é... Isso aí é inovação. Você está sempre buscando reportagem e pesquisa no Google, no YouTube. A inovação é isso que eu estou te falando. É o seu entregador pedir um pano de chão, um pano, para descarregar o vozenário em cima. Para que não arranhe o piso. A inovação é você dar o suporte do botijão para o cliente, não arranhar o seu piso. A inovação, eu fiz isso, foi o único distribuidor a fazer um copo de alumínio de 300 ml, para a pessoa colocar na geladeira ou no seu filtro. Isso é inovação. Ninguém mais fez. Isso é inovação. É você trazer aros novos, diferentes. A inovação, eu criei uma válvula de controle, isso está no meu treinamento. Uma válvula, um regulador de gás, para o cliente economizar gás. Quando outros queriam que ele vendesse, vendesse muito gás, gastasse muito ou não, eu queria que ele economizasse. Parece loucura, pessoal. Mas minhas vendas aumentaram, foi assim. Suas vendas aumentam com a quantidade, a recorrência que aumenta suas vendas. Não é o cliente corriqueiro, não, que compra gás de você uma vez na vida, outra na morte, não. É o cara que todo mês está vindo com você. Aquele cara vai indicar para outro. Eu sempre fiz questão que o gás do meu cliente durasse muito. Eu orientei o meu cliente a comprar a válvula, o registro, sempre que tem aquela válvula em cima, não é todos que tem. Porque o gás, ele tem uma pressão padrão. Por quê? Sempre mais alta, porque ele sempre usava em fogão de duas boas, que o consumo é maior, como um fogãozinho menor. O certo é que eu tivesse uma válvula reguladora. Aqueles registros que tem a válvula reguladora, o cliente, seu cliente, vai fazer isso. Fechar pela metade, ele vai estar economizando gás com isso. É igual uma torneira quando abre pela metade. Assim é a válvula. Eu passei a orientar meu cliente a isso. O cliente vai ver você com outros olhos, isso é inovação. Ele vai ver você aí. Tem cliente que pergunta, mas para mim o que você quer que eu gastasse? Mas não, eu quero que você seja meu cliente fidelizado. Eu não quero que você gaste a gás à toa. E é assim, pessoal, é a sua sementinha. É a sua sementinha. Agora, o meu negócio sempre foi bem visto. Lembre-se que a palavra tem poder, isso é bíblico. A pessoa que fala bem de você, você vai prosperar. Você que faz bem para as pessoas, você vai colher coisas boas. Não adianta. Quantas pessoas idosas que eu fui lá comprar gás, saí do meu depósito, cheguei lá para fazer a entrega e o burjão da pessoa cheio, por meio, ela esqueceu o registro fechado, isso vai acontecer muito. E tem pessoas, entregadores de má fé, que levam aquele burjão para a sua casa e faz a troca. Eu não. Eu falo, não, o seu registro está fechado, você tem muito gás aqui ainda. A pessoa ficava com vergonha. Nossa, eu vou comprar o gás sim mesmo, você deixa eu fazer. Não, não, não. Não se preocupe. Eu quero vender o gás para você quando realmente você precisar. Isso é inovação. Isso é honestidade. Isso é transparência. Você vai crescer muito se você agir dessa forma. Se você tiver gostado das 5 inovações que eu trouxe para vocês, 5 erros na qual você não pode cometer, deixe aqui no comentário, que eu estaria o prazer de estar respondendo e trazendo outros. Deixe nos comentários suas dúvidas e novas perguntas, porque eu quero gravar vídeo trazendo isso para vocês. Combinado? Então, até o próximo vídeo. Foi um prazer gravar isso para vocês. Até a próxima.